Na verdade, eu fui procurado pela professora Lígia, como candidato à diretora do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande Campos de Cajazeiras, juntamente com o seu vice, Rodrigo Sebalos, e automaticamente ela declinando algumas irregularidades que existiam nesse pleito. Eles requereram o pedido de deferimento das suas candidaturas e automaticamente, num primeiro momento, a universidade, a comissão eleitoral, na verdade, deliberou por indeferir o pedido deles, da professora Lígia e de Rodrigo Sebalos. E aí, automaticamente, elas me procuraram, foi feito um recurso e o argumento da comissão eleitoral para o indeferimento do pedido de candidatura deles era que a professora, na condição de diretora, teria esquecido de assinar a carta proposta. Mas isso o vice assinou e ela também declinou a sua vontade, externou a sua vontade de se candidatar quando assinou a ficha de inscrição. Então, entendemos nós que, apenas pelo fato dela não ter assinado a carta proposta, isso não impediria a sua candidatura. E, num momento de equilíbrio, a comissão entendeu, posteriormente, por deferir o seu pedido. E o nome deles foram submetidos aos professores, a votação pelos professores, servidores e os estudantes. E, automaticamente, no dia 19, eles saíram, se sagraram como vencedores. A eleição teve um problema no dia. Inclusive, dois votos foram impugnados. Um porque uma professora, ao votar, ao invés de colocar e depositar o voto na urna, ela colocou o voto na cabine de votação. Então, esse voto é tido como, na verdade, nulo, inexistente. Porque ele não foi e, posteriormente, a professora quis retornar e a comissão resolveu colocar esse voto em separado. E um outro fato, também que esse voto foi impugnado, é um voto de um servidor que, a resolução é clara quando diz que tem direito a voto, os servidores que estão lotados na unidade, bem como estão em efetivo exercício, que não é o caso desse servidor que, ele está até lotado na universidade, mas não está em efetivo exercício na universidade. Então, ele não poderia votar. E esses recursos estão pendentes de apreciação pelo CONSAD, que esperamos nós sejam indeferidos esses votos, não computados e consagrado à vitória da professora Lígia e do vice Rodrigo Ceballos. Em relação a esses votos, doutor Lincoln, Ela veio enfrentando esses problemas desde o início da sua candidatura, mas com a sua confiança, com a sua credibilidade, juntamente com o seu vice, ela veio superando esses obstáculos. Num primeiro momento, teve a sua candidatura indeferida, nós confeccionamos o recurso, juntamente com a professora Lígia, foi confeccionado o recurso. A comissão, posteriormente, ela entendeu que realmente essa falha de ter, esse pequeno equívoco de esquecimento de ter assinado a carta proposta, não poderia ensejar um indeferimento. Foi deferido a sua candidatura, o nome dela foi submetido à votação pelos professores, serventuários e estudantes, e sufragado o nome dela como vencedora. Esperamos que isso permaneça. Em relação a esses votos, doutor Lincoln, eles podem mudar alguma coisa na eleição? O valor do voto do professor é maior do que o aluno? Isso, o valor do voto do professor é maior. Isso tem um peso na unidade acadêmica. Ele tem um peso maior do que o voto do servidor, e o voto do servidor tem um peso maior do que o voto do estudante. E isso pode mudar, sim, respondendo a tua pergunta. Se ficar comprovado a validade desses votos, o que nós, na defesa da professora Lígia, entendemos que não pode em nenhum momento, o pleito será revertido. Ou seja, o candidato opositor, a professora Lígia, é quem sairá vencedor. Mas nós confiamos na competência do CONSAD, confiamos nas pessoas que integrem o CONSAD, e confiamos na inteligência deles. Até porque não é admissível que seja ferida e afrontada a resolução que rege o pleito eleitoral da Universidade Federal de Campina Grande, no centro de formação de professores no campus de Cajazeiras.